Oi, meus amores. Hoje eu tô fazendo doce de leite. Doce de leite mineiro, viu, gente? Aquele que vem da roça, aquele doce gostoso. Essa receita que eu tô fazendo é de uma pessoa muito especial. Ela chama Dona Lucinda, viu? Então, ela passou pra mim. Ô, Dona Lucinda, beijo, viu? Fica com Deus, viu? Deus abençoe a senhora. Eu amo o seu doce, tá bom? E a receita original dela, gente, é 6 litros de leite e 1 kg de açúcar, tá bom, meus amores? Hoje eu tô fazendo com 1 litro de leite e tô usando, gente, 2 xícaras de açúcar, viu? A minha xícara tem 200 ml, tá bom, meus amores? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto. Meus amores, o doce eu já desliguei e ele ficou assim. Tô batendo ele agora, vou bater por alguns minutos, tá? Depois eu vou virar na tapoer. ó, e meus amores, o doce ficou assim, tá? Eu coloquei aqui na tapoer pra esfriar, tá bom? Agora é só deixar esfriar e guardar na geladeira, tá bom? Tchau, fica com Deus, até a próxima, se assim Deus quiser, viu?